Aqui ó, vou colocar ele aqui, agora. Nos preocupamos sim com a vida, as medidas contra a vacina começarem a ser tomadas lá atrás. Bem, tá dito né? Tá dito, o senhor presteu atenção? Ele disse claramente, não percebeu, as medidas tomadas contra a vacina. Gente, ninguém falaria isso, nenhum ser no mundo falaria a frase medidas tomadas contra a vacina. Qualquer pessoa perceberia o erro que cometeu, ele não percebeu gente, porque ele passou a tomar medidas contra a vacina e nós conhecemos a verdade agora. Agora, e a verdade vai nos libertar. Este é o verdadeiro Bolsonaro.